Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Nós temos uma bela votação este ano, foi a melhor em todo o tempo que eu estou no Coréia e no Comude de Tapes. E já são aí 16 anos, estou muito contente. Tapes teve uma mobilização incrível, pessoal da UERG, pessoal da Prefeitura, pessoal dos postos, vocês da imprensa. Eu sou muito grato por isso. Pra te terem uma ideia, Tapes hoje tem 1.472 votos, isso não computando os muitos votos offline, né? Eu quero crer que vamos chegar perto de 2 mil votos. Isso foi pra nós magnífico, muito, muito bom. E Tapes já atingiu a meta tranquilamente, agora só temos que ver as demandas que foram classificadas. Mas já dá pra ter uma expectativa de algumas demandas que a gente percebeu no dia a dia, andando pelos pontos de votação e acompanhando a votação, que parece que já estão atingindo a meta necessária, né? Todas as que nós planteamos na Câmara, lá pela plenária municipal, as cinco demandas que eram prioridades nossas, que seriam apoio à agricultura familiar, saúde, educação, UERGS e Polícia Civil, já estão praticamente contempladas. Votação agora, então, online, mas como faz a pessoa pra votar? Se ela tiver um computador em casa, ela entra na página da consulta, tem algum local pra ir votar ainda, mesmo que seja online? Sim, sim, se tiver um computador em casa, internet, é www.consultapopular.gov.br, vota direto ali, põe o número do título, o nome e vota tranquilamente. Vai aparecer a cédula, vota em uma das dez demandas e, como eu disse, as prioridades que nós votamos foram cinco, né? Mas isso não impede que a pessoa vote em uma outra das dez que acompanha a lista, a cédula de votação. E aí